Música Que maravilha, que maravilha! Viva o Daniel! Gente, eu queria convidar a Kimirin que se atasse um pouquinho Silvio Lopes, que sentasse aqui um pouquinho na mesa Nós fazemos aqui o ato de filiação E logo após que o perigo se der uma sentadinha Que está para descansar um pouquinho Seu Silvio, meu querido pai, meu querido mestre Cadê a caneta? Esse momento é importante Opa, canetinha Tem caneta aí Nós vamos aqui fazer o ato de filiação de Kimirin E logo após, ouvimos a palavra Do querido Silvio Lopes Meu querido Silvio Bom, vamos lá Para cá, Mery Peraí Estou postando Olha para nós Para cá, para cá Aqui, aqui Chega mais de lá Aê Show! Está aí o ato de filiação Viva o menino Que maravilha, que maravilha Está aí o ato de filiação A partir desse momento Do novo tucano Que volta para o seu ninho Grande Mirinho Que maravilha Obrigado Obrigado.